Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju Ramos e hoje eu vou mostrar, a gente vai fazer algumas mudanças aqui no ateliê. Então, estamos naquele momento zona organizada, nada, né? No último vídeo eu comentei que eu estava querendo colocar uma prateleira aqui na parte do estoque, já até tirei minhas sacolas, para quem já viu os outros vídeos, minhas sacolas ficam aqui. E aí eu estou querendo colocar uma prateleira aqui e mudar essa prateleira aqui também, porque essa prateleira aqui eu fiz ela com... Ai, esqueci isso, isso aqui é divisória. Meu filho, ele foi buscar água geladinha para mim. E aí a gente vai mudar algumas coisas, aqui onde eu coloco meu papel cedo eu vou trazer um pouquinho mais para cá, para ficar com as minhas embalagens, né? Mas é isso. Aqui na mesa que eu uso aqui no meio do ateliê, ela era bem alta, aí eu abaixei um pouquinho, eu acho que vai ficar meio... Aí tá, olha o cachorro do vizinho. Aí eu abaixei, eu tirei as rodinhas dela, para quê? Para poder... Aqui na gravidez, né? Ela não fica tão alta, então eu acabei tirando as rodinhas dela. É... Estamos aqui na... Na loucura. Coloquei aqui a impressora laser, que também estava lá no estoque, né? Eu deixei ela já aqui. É... Eu tenho que arrumar aqui as partes das impressoras, tem uma em cima da outra ali, no ladinho, porque vai chegar a 3, a impressora 3 da Canon e X6810. Então, vou ter que realocar aqui as impressoras. Mas já estamos se preparando... A preparação para o final do ano é assim, então a gente sempre dá uma uma ajeitada, ver o que que o ano passado funcionou, o que não funcionou, o que precisava ficar mais fácil. Então, esse ano, aquela prateleira que eu quero aumentar lá, eu quero deixar algumas caixas já prontas, né? Montadas. Porque, ah, mas é só montar a caixa rapidinho, gente. É... Na hora de embalar, às vezes é 3, 4, na hora de embalar, montar a caixa e tudo e ver se a caixa vai certinho ou não. Então, achei melhor deixar essas partes aqui tudo já ajeitadinha, pronta. A luz do estoque que a gente acende lá. Eu já até furei aqui, deixei aqui a caixinha que eu vou trazer pra cá pra ficar mais fácil pra acender. Então, estamos aqui se organizando pra deixar o trabalho mais rápido, mais fácil. É... Um espaço pra cada coisa. Graças a Deus a gente tá conseguindo crescer. O vídeo só me, ó, falando aqui já ficou longo, né? Mas, meu marido tá lá cortando a madeira e aí eu mostro montando. Eu vou fazer as marcações aqui, tirar as coisas tudo, pra poder já deixar tudo certinho que ele chega com a madeira. Deixa eu mostrar mais aqui. Deixa eu botar essas sacolas antes de ter que limpar. Deixa eu pegar sujeira nelas. Deixa eu pegar sujeira. Deixa eu pegar sujeira. Ó, vira, faltou um gancho, ó. Faltou o quê? Faltou um gancho. Faltou outro gancho? Faltou. Quer passar essa corinha melhor? Faltou um gancho. 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 Vamos lá. Aquele milagroso ainda sobrou um pouquinho? Vamos lá. Aquele milagroso ainda sobrou. Aquele milagroso ainda sobrou. Aquele milagroso ainda sobrou. Aquele milagroso ainda sobrou. Aquele milagroso ainda... Vamos lá. 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 Pronto. E aí? Beleza? Beleza, jovem. Passa aqui, ó. Põe assim pra mim. Eu acho que já tá molhado. Eu não vou usar muito, não. Vai vir um poeira a mais. Vai na pontinha e vai lá. Depois passa um branquinho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pô, mais uma dessa aqui, ó, de luz, né? Aí tá bom, né? Deixa eu furar e cortar. Parece que o cara tem que se descolando. Não, se você olhar daqui, não gostava. Deu o boco todo, né? Desse lado todinho. Porque ele acho que não ficou todo esse lado. Ele ficou todo o outro. A massa grudando. Ou molhou, né? Molhar para lá. Não, porra, você passa aqui, ó, isso. Vamos, vamos. Porra a parede. Aí é preocupante se é a porra. O que me preocupa é se ela cai. Se ela volta, era pior. Aí pronto, até ele cai lá do outro lado no Elias. Não, cai, não cai, porque aqui é bem a parede do... Dele? É, tem uma parede aqui atrás. A estranha é que ela tá vindo pra frente. Não, esse pedaço ainda não. Não, é esse aqui que é o vão, meu amor. Não, meu amor, é dois vãos, você não lembra que tinha esse... Esse vão e o de lá na frente. Não, lá na frente era tudo aberto, mas você lembra não que tinha essa pilastra? Tinha não, meu amor. Era essa pilastra e tinha um pedacinho só aqui, ó, no máximo. Não, tinha uma pilastra. Ai, eu vou tirar, mostrar a foto. Tinha uma pilastra no negócio, ó. Uma pilastra bem aqui, ó. Sim, e um vão ali, que as duas cadeiras dele ficam mais pra lá ainda, acho, na asqueira dele. Mãe, você tá quase no meio corredor aqui. Nossa, meu amor, tem um quarto inteiro ainda das crianças. Vai, passa daí, vai. Tá demorando. Não esqueça, é só você imaginar que não tinha essa parede aqui atrás. Sim, eu tô imaginando. Pega pra mim um de bota. Nossa, agora além de cober dois, assim, ó, agora só vai um pouquinho. Ainda tem o rosa, né? É. Não, mas deixa que eu pego, né, o acedinha. Acho que a acedinha eu consigo carregar. E as coisas do canto aí? O que mais agora? Não, tem que ser diferente. Na verdade, sabe o que seria melhor? Ótimo. Eu traria esses bótons pra cá e colocaria as caixas pra ir. Entendeu? Pra cá, né? E aí, como as caixas vão ficar montadas, se você precisar de espaço pra pegar, essa aqui é mais fácil. Acho que eu queria colocar isso aqui ali no cantinho. Deixa você acabar. Opa! Eu acho que o papel que precisou acertar a orelha, tá igual a outra. Nossa, ficou melhor. A pele capada, não é grande demais. Não sei se você colar lá um pouquinho, pra ver se for lá. Vai dar, porque tem um ferro aqui, parceiro. É, assim. Deixa ela aí. Põe esse restimento ali. Deixa eu pegar o palafoso. Eu vou tirar. Tá perto da tomada da lâmpada, da câmera. Aí no canto aí. Esse aqui é o que? Ó, o freguinho tá ali, ó. Não, não é freguinho. Parapuso. Tá um parafusinho ali, ó. Não, não é aquele, não. Ok? Um, certinho. Calma, jovem. Nossa, porque aqui ficou perfeito, ó. Tá vendo, ó? Tá mudando. Cadê? Cadê dois? Três. Um. Ai, fechou. Nenhum, tá bagunça ainda. Ainda não. Sei que tá ainda pra... Parece mutuado, porque tá um pouco mutuado, né? Mas a gente faz adaptação de acordo com as nossas condições. Precisa de mais um só. É? Pra quê? Só com essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa... Isso tá amassado. Tá. Ó o freguinho aí. Tá. Nossa, e essa parte já ficou aqui há tanto tempo, né? Hum, o pé ali, né? Eu venho lá pra fechar alguma coisa, que o alcinho tá... Ah, o alcinho tá fazendo a frente, ó. Aí, aqui, agora sim. Ó. Isso é dez. É o quê? Isso é maravilhoso. Ah, mas você não tem dúvida. Seu nome maravilhoso porque não tá pegando piso. Não muito pra fechar alguma coisa aí, mas pra as costas, né? Não tô achando ruim, amor. Coisinha leve. Tem muita coisa pra tia ainda. Eu tenho que ver o que tem aqui, né? Que você julga leve, porque a madeira aqui não é nada leve. Ó, essa impressora aí, tira ela daí e leva pra lá. Começar a pontar, pode. Tá se dentro, hein? Eu vou tirar só a madeira, tá? A pesadinha. Depois eu vou buscar a impressora aí e o descontador. Nossa, o barrigudo não vai dar pra nós dois aqui, não. Ó, dá pra colocar a CPUs aqui, ó, no seu cantinho. É o quê? Dá pra colocar a CPU ali no seu cantinho de TI. Não, não acho que não tá bem nessa gaiola aqui, não. Vou tá. Ó, eu tô desmontado. Eu tô desmontado. Ah, tá montado. É pronto com a avaliação. Esse aqui é o dor, ele fica pesado. Nossa, eu já não vi esse canto mais, dá pra isso aqui fora. Olha, joga essa caixa aqui fora, gente. Isso, guarda aí, porque as crianças vêm, né? Vai quebrando já a vida. Tá destruindo as coisas. Ó, tá destruindo as coisas. Obrigado. Obrigado. Não poderia ser... Hummm. Não, acho que esse aqui está bem... Está molequinha. Não acho que nenhum. Ah, aquele saco foi uma das coisas. Esse saco aqui é bom. A gente vai colocar lixo. É. Pega a vassourinha lá para mim. Você pensa em como reutilizar essas coisas. Eu vou usar essas coisas para colocar lixo. Aqui é lixo. Aqui. Móvel. 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 Móvel aqui. Aí ela corta. E tem esse negocinho laranja aqui. Que é caro. Aqui. Quem entendia isso aqui? Papel. Tchau. 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 Só que vocês que voltam aqui é um pouquinho. E aí eu vou fazer a impressora pra lá, né, já. Quando você passa o papel, então, eu vou fazer o gel. Eu vou fazer o gel. Aqui tem que puxar pra frente, tá? Ok. Agora fica aqui mesmo, né? Vai. Suas espumas estão embaixo. E aí Era pra ligar o estoque. Aqui já coloquei a luz de volta. Aí falta tampar os buraquinhos, que era do antigo, da antiga prateleira. E aí aqui também ficou outra prateleira. Tem que limpar a lateralzinha aqui, que é da máquina que a gente cortou. E assim. Falta a sujeira. É isso que a gente usou aqui. A sacolinha e a maioria da sujeira caiu aqui dentro, né? Mas agora eu vou cuidar da parte da limpeza. Ai, mas ficou bom. Aí aqui que ficava o meu papel seda, eu tirei daqui, pra que fica mais livre. E eu deixei colocar ele aqui, nessa lateralzinha aqui. Então eu vou deixar meu papel seda aqui. Aí eu já mostro pra vocês como vai ficar pronto, tudo bonitinho. A gente comprou mais duas lâmpadas dessa. Daqui. Deixa eu até pôr pra cá. Porque a gente tirou a de dois metros que ficava ali. Aí eu vou colocar a de dois metros aqui. Pra iluminar essa parte. E a pequena, que é essa pequena que ficava ali. E eu coloquei aqui pra iluminar essa parte. Porque como agora a prateleira é um pouquinho mais longa, aí ela acaba ofuscando. Isso que é a lâmpada da gigante, né? Mas, gente, a gente sabe que iluminação é tudo. E a gente melhorando aqui a iluminação. Talamos, luz dos dois. Agora ficou bom, gente. Agora... Estamos chegando lá. Agora tá... Tá se ajeitando. O buraco tá aqui. O buraco tá aqui.